Cabeça pra cima A atenção pra esse tipo de dificuldade, né? Uma pessoa, Alessandra, que tem a dislexia, qual é o profissional onde buscar ajuda da forma mais imediata? O ideal é uma equipe multidisciplinar, formada por fono, psicólogo, psicopedagogo, neurologista. Eu digo sempre que é o de melhor acesso, né? Sempre que vem pra mim, o que procurou primeiro, o que foi mais fácil de acesso. Mas a avaliação fonodiológica, eu digo que é o primeiro passo, um dos passos mais importantes, porque nós temos avaliação específica pra detectar dificuldade de aprendizagem. Perfeito. E depois, daí, a gente encaminha pra neurologia, pra fazer outro tipo de avaliação, pra psicologia, pra esse acompanhamento, a família principalmente, a neuropsicologia e ao psicopedagogo. O ideal seria uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Mas começar pelo fono. Fono, o neurologista, pra detectar esses... O sistema público tem algum tipo de suporte pra esse tipo de problema? Tem, mas lotado. E aí tem muita dificuldade de acesso. As escolas públicas não têm condições de abarcar o problema da criança. Então, eles sofrem um pouquinho mais do que no setor privado. No setor privado. Perfeito. Queridas, muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse tema. Obrigada mesmo. Muito bom ter vocês aqui, especialmente porque, por óbvio, nos ajuda muito mais a entender a complexidade do tema. A você, Esther, por estar aqui e trazendo, mostrando como superar um problema que ele não é pra destruir, não. Ele é pra engrandecer. Parabéns pelo livro, inclusive. Muito fantástico. Obrigada. Despedida de vocês. Começo com você. Gostaria de agradecer o convite. É cada vez mais prazeroso falar sobre isso e poder ajudar um pouquinho em cada família. A gente vê quando essa família vem, né, de Sara pra gente, a gente já vem com muito sofrimento, muitas dúvidas. E como é gostoso dar esse retorno pra família. Como é prazeroso. Gostaria de agradecer a oportunidade. É de extrema importância. Parabéns pra vocês. Obrigada, Esther. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Já é minha segunda vez, né? E dizer que a dificuldade existe, a crítica existe. Não faça dela um buraco negro na sua vida. Faça dela uma ponte sólida que vai te levar a outro lugar. Maravilha. Isso aí. Você é a prova viva de que isso é possível, né? Opa! É isso. É verdade. É verdade. Né? Exemplo de superação. Eu agradeço pelo convite. Esse tema é um tema muito importante. E o que eu deixo de recado é pra quem tá em casa é acreditar. Acreditar que pode ser superado. Perfeito. Perfeito. É isso aí, né? As mensagens estão dadas e são mensagens perfeitas. A minha é de obrigada pela participação de vocês e de vocês também aí em casa. Se você quiser saber mais sobre essa questão, manda mensagem pra gente. Se você quiser que a gente faça um outro programa sobre o tema, a gente vai fazer sim. Mas você é que manda. Tá bom? Obrigada pela presença de todos. E a gente termina o programa sempre com boa música. E hoje quem nos abençoa é a Sandra Lima. Obrigadíssima também pela sua presença aqui. Agradeço, querido? Quanto se eu, Deus. A noite é sombrio e as portas se trancaram pra você. E você diz o que é que eu faço? Quem poderá me socorrer? Você procura amigos, alguém por perto, algum irmão. É lamentável nessa hora, ninguém lhe estende as mãos. Mas descanse, olha onde você foi parar. Justo na minha presença, eu te trouxe aqui pra te curar. Pra te mostrar que nunca eu desisto de você. Mais uma vez vou te erguer, pois eu sei o preço que eu paguei. Eu não aguento ver você sofrer. Se levante e recomece. Pois agora eu sou por você. Se prepare pra sua mirada. Vai ser grande o que eu vou fazer. Mas descanse, olha onde você foi parar. Justo na minha presença, eu te trouxe aqui pra te curar. Pra te mostrar que nunca eu desisto de você. Mais uma vez vou te erguer, pois eu sei o preço que eu paguei. E eu não aguento ver você sofrer. Se levante e recomece. Pois agora eu sou por você. Se prepare pra sua mirada. Vai ser grande o que eu vou fazer. 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 Legenda por Sônia Ruberti